Porque João Gomes cumpriu uma promessa que ele fez quando ele era criança, é gente, ele prometeu a avó dele, que é considerada uma segunda mãe, que quando ele ficasse famoso, tivesse dinheiro, tivesse condições, ia dar uma casa mobiliada pra avó. E ontem ele fez questão de mostrar nas redes sociais o momento em que ele entregou esse imóvel pra vovó dele, elogiou e claro que ela ficou emocionada. Vamos ver o vídeo um pouquinho? Roda aí! E aí galera, então, hoje a missão é fazer uma surpresa à minha avó, que não é bem uma surpresa, mas uma promessa, velho. Porque quando eu fui morar com a minha avó, eu fui morar com ela em 2015, porque ela tinha acabado de superar o câncer. Aí pensava sempre que alguém estivesse ali com ela, caso ela sentisse alguma coisa. E aí ela me ajudava a mostrar os vídeos, cantando ao povo, eu dizia, vó, diga aí a galera que tem vídeo novo. Aí ela falava, ah galera, assista aí! João Fernanda postou vídeo novo aí na... Vamos lá, mostrar os amigos. Vamos lá, mostra os amigos, os parentes. O mundo inteiro, quem puder mostrar, pode mandar abraço aí. Aí quando eu comecei a ficar famoso, ela demorou muito pra querer sair do lugarzinho que ela morava. Até que um dia ela mandou uma mensagem dizendo, João, queria abrir um apartamento pra alugar, não sei o que, tem como procurar pra mim? Aí eu falei, procura. Mas aí eu não procurei pra alugar, eu procurei pra ser dela mesmo, pra ela ser o cantinho dela. Vamos lá buscar ela agora, falei pra ela que a gente ia jantar. Eu ia sair mais coito, só que eu não consegui dormir de noite, né? Então assim, eu, vamos embora, vamos embora. Os que confiam no seu são como os montes de cião. O Jorge fez o bem, mas eles não se abalham. Eu não peido da pé, né? Mas eu não nego peido a ninguém, mas não foi, né? Você não é seu condomínio, não? Hã? Não, porque você mora não, esse? Não, é que você vai morar. Eu tô a andar aí, você não vai ficar... É o quarto andar. Que é? Eu vou mostrar. Mas eu quero que venha um barco, né? Eu não vou tentar ali. É se eu fiz pra minha mãe se orgulhar Da plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Perdi tudo tentando me encontrar É se eu fiz pra minha mãe se orgulhar Da plateia eu te vi chorar É se eu fiz pra minha mãe se orgulhar Adorei! Você gostou, João? Excelente! Adorei, João Gomes! Realmente a gente tem que valorizar Quem tá ali do lado da gente Quem tá torcendo pela gente Quem tá empenhado ali Quando a gente não é famoso, né? E aí depois que torna famoso Tem que retribuir mesmo E fez muito bem pra vovó Presenteando ela com um apartamento Maravilhoso Fez muito bem Parabéns pra João Gomes